Natal chegando e o Wide Rift BR faliu. É, a tru é o seguinte, saiu o preview ontem, tá? 4.0 aqui com todo o resumo da atualização. Eu não assisti, deixei pra assistir com vocês, mas eu gosto de assistir ele já traduzido certo, né? Eu não gosto de assistir ele traduzido pelo Google. E sim, saiu lá no League of Legends Wide Rift, mas saiu no Wide Rift BR. Já fui lá no Discord, já fui lá no WhatsApp, nós temos lá o contato deles pela Academia de Piltover, já pedi pra cobrarem lá, pra lançarem, né, velho? Mas, ou, tá, tirar o competitivo tudo bem, mas agora vai parar de mandar as atualizações pra gente, eu vou ficar pistola! Mas com vídeo ou sem vídeo, vai ter atualização 4.0, a gente já sabe a maioria das coisas. Então bora dar uma olhada em tudo que vai aparecer aqui, vamos ver um resumão, vamos ver o que que tá rolando, vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo, evolução! Hora de play aí, a legenda é do Google, então deve tá tudo errada, e a gente foca fora da legenda. Ah, eu não vou colocar nem o áudio em inglês, tá? Se vocês quiserem assistir depois, Wide Rift, League of Legends Wide Rift, só procurar aí, que na gringa tem lá. Ele tá falando que a gente tá saindo do set 3 pra ir pro set 4, e é isso que a gente vai conseguir entender aqui, e é baseado num ciclo anual, e vai mudar, e vai chegar novos campeões, e bota logo a Zoe, bota logo a Zeri, vamos conferir se tem inib, se não tem, e com certeza a gente tem que ver o que que vai ter de easter egg, né? Sempre rola os easter egg aí. Na última vez rolou o easter egg do Nari, nada veio, né, velho? Vamos ver o que que vai mudar. O grande aspecto do Elemental Rift, o que que mudou? Nossa, é mesmo, né, esse ano teve essa mudança dos mapas, etc. Na hora que mudou tudo isso, nós achamos que ia demorar, dificultar tudo, mas foi tão de boa, né, a mudança. Por alguns dos campeões emocionantes e melhorias. Bota, 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 bota. Está na selva, cara, não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu tô fazendo o desafio Challenger lá, aí embaixo no canal, o desafio Challenger, eu coloco as partidas sem adição lá pra vocês entenderem como que tá funcionando tudo. Tô quase finalizando, já tão com 70 PDLs, mas eu tô vendo que a Django tá muito legal de jogar, e eu tô jogando no top lá no desafio, porque eu marquei top. Nossa, que triste, velho. From o Edge Rift, aí, bem-vindo ao 4.0, é aqui que a gente quer. Uh, faz essa ideia. Champions, 2.0, é isso? A Maddy, líder de produto do Edge Rift aí. E aí, Maddy, o que que você vai mandar pra gente? Tavações de purpurina, Zoe, 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 Zoe. É isso mesmo, ó. Zoezada chega aí no Edge Rift, mostrando que... Você vai poder fazer várias coisas erradas no jogo. Querem apostar comigo que a galera não vai ter ideia de como jogar com ela, e vai ficar fidando, e vai ser uma tristeza quando ela cair no seu time, porque a galera não consegue jogar nem com a Lilia, que é só com bater e correr, bater e correr, imagina com a Zoe. Parece que mudou algumas coisas, né? Parece que o Q dela vai ser mirado automaticamente, e ela vai poder... A outra ataque... Nossa, que loucura. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se dá pra ter certeza aqui. Ah, Spelltief Zoe pode roubar feitiços com a segunda habilidade. Aí caiu a negócio, pegou. Ah, pelo... Segurar... Use e perca, beleza. Ok, até aí tá tudo certo. Você usou e perdeu. Agora, eu não entendi isso aqui, velho. Me falaram que mudou o target dela, só que tá igual, tá igual no LPC. Olha, é o ultimate dela, vai matar. Vai matar esse ultimate dos caras, esse ultimate dela, você vai se matar todo outro. Você vai ficar perdidinho nele, tá? Olha lá. Vai pra um lado e volta. Uh, uh. Cara, não mudou nada não, tá igual no LPC. Não entendi, não. Agora vamos dizer Zeri. Zeri, essa aqui que eu quero jogar, tá? Essa bonequinha tá linda e maravilhosa. Vocês viram o Tinoz jogando com ela? Nossa, eu quero muito jogar com ela. Tá, Bushfire funciona um pouco diferente. Disparo, tiro de habilidade no Q. Beleza. Portanto, vocês fiquem em mirar. Zeri, ganha velocidade de movimento sempre que recebe um escudo. Também tem algumas ferramentas diferentes. Nós vamos fazer todos os vídeos de novo, tá? Fica tranquilo. Segundo skill dela. Primeiro, o Q dela tá certinho. Eita, ele tá tocando o despertador aqui. Toma, toma. Beleza, a terceira habilidade da Zera para a ferramenta de full, que é o dashzinho, ótimo. E ela pode correr pelas paredes. Mesma coisa, velho. Não entendi. A galera falou que isso tava diferente. Nem a Zoe, nem a Zera. Tão bem iguais. Não entendi. Ele ganhou o speed aí, ó. O Tô ganhou o speed, que é o que a ult dela mais faz. Errou! Nossa, mas igualzinho a gente imaginou. Não dá muito dano, não. Tá, legal. Isso a gente já sabia. Vamos trazer aqui. Vamos atualizar vocês assim que o pet estiver chegando, tá? Eu não sei nem que data que é que esse pet chega, mas eu acho que é janeiro. Eu tenho certeza que é janeiro, só não sei quando, né? Ou dia inteiro. Gameplay. Diretor da sociedade do jogo do Adrift. Bora. Bora lá. Mostra pra nós o que vai vir. Estrutura de jogabilidade, três atos, é super importante no Adrift. Tá. Tá. Tente o aumento do início, meio e final do jogo. Analisamos as últimas atualizações e dá pra melhorar as fases finais do jogo. Oportunidade de reviravolta. Ih, é isso mesmo, tá? Hum, 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 hum. Tá. Primeiro estamos adicionando respawn de inibidores, então, a Viscuido voltará depois de um tempo. Perfeito. Dessa forma o jogo não parecerá completamente acabado, você perdeu o inibidor e poderá se concentrar mais e enfrentar o time inimigo menos esse. Igual falei no vídeo, não vejo problema por quê? Porque esse inibidor só vai funcionar, de verdade, né? Se for quebrada muito rápido a T3. Então se tiver um late game e nascesse o inibidor de 1500 aí, um jacks vem aqui e quebra... Ele tinha 1500 de vida? Sem dar dano? O jacks vem aqui sozinho e quebra ele. Não tem nada o que fazer. Então estamos com nais climáticos, estamos adicionando mecânicas de quê? De tartaruga que tá escrito ali, né, velho? Quando chegar no muito late game, 22, vão começar a queimar as torres e desmoronar. Aí a T3 não desmorona, ficou 850 de vida. Nós vimos isso também, tá? Vem de boa. Também acho que sem problema, porque, de novo, é nos 22 minutos de jogo. Nesses 22 minutos de jogo, velho, um jacks, mesmo exemplo, um jacks chega na torre e ele desmorona essa torre muito rápido, tá? Então meio que vai ajudar a galera do late game que não consegue destruir torre. Eles caem, 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 caem. Esses personagens vão dar mais valor a eles. E é bom e ruim, porque muita gente indo pro meta do late game, né? Cada patch procuramos mudança específica. Esse foi da selva, e a selva tá bem legal. O mundo tá forte na selva, velho. Esse boneco tá forte demais na selva, eu tô te falando. No top ele tá forte, mas na selva. Seria mais visível pra jogadores tanques, ok? Os tanques fornecem muita utilidade e são sutis. É, mas aí eles vão aprimorar 3 itens pra ele, né? O novo item... O quê? Peraí. Primeiro desesco... Ah, tá. Tô explicando. Eu achei que tinha mudado esses dois itens também. Ah, ok. O poste tanque mais agressivo quer avançar nas pistas, Leoninha. Aí trouxe o item novo lá. O item novo nós já vimos também. Ele mostra a visão e... Quebra defesa... Defesa mágica e defesa física. Que é interessante. Não mostrou ele quebrando, não. Vocês viram, né? Randuin agora. Recebeu novas passivas, ataques críticos, você ganha o acúmulo quando o cara te bate e que cura. Beleza. Isso vai ser roubado, tá? Isso vai ser roubado. Olha esse Shen curando, quer ver? Vamos ver. Isso vai mostrar. E é sempre o bom aí que eles deram ali. Pra fazer o uso total de redução de dano, vou tomar decisão de dano. Eu gosto. E agora o Fronzer Herte que também vai acumular. Eu não lembro o que ele faz, você lembra? Cada pilha diminuiu a velocidade. Ah, diminuiu a velocidade de ataque. Nossa, o Fronzer Herte vai ficar bom, né? Moral. O Fronzer Herte vai ficar muito bom. Muito bom. Eu acho que o Randuíno vai ser por um problema. O Fronzer Herte vai. Notícias do Edriff. No geral, você deve esperar as melhores notícias. Função do patch futuro, procurando melhorar continuamente a saúde geral do jogo. Game Mod. Estamos trazendo de volta um modo de jogo Earth. Earthizada. Vocês gostam do Earth? Cara, eu não falo mais nada porque eu apaixonei pelo Aran, tá? Tô jogando muito Aran. Muito, muito, muito. Ahn... Efeitos super rápidos e violentos. Earth no... A manha do Earth é jogar de Veiga Tank. Escuta o que eu tô falando. Bota isso aí quando eu chegar. Execute mate. Aprenda a partir da Earth. Desculpa, sim, meu Deus. Execute mate. Se estiver praticando o Cell, você escolher a Smite pro seu time e o efeito Smite não será ativo. Você precisa... Ah, meu Deus do céu! Se você não sabe esmaitar, você só tem que ficar parado que ele vai esmaitar sozinho na hora certa. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Tá, nem ferrado. Nem ferrado. Ai, meu Deus do céu! Você não vai desperdiçar sem querer, ahnão. Caraca! Caraca! Quer chegar no Mobile Legends? Fala! Vocês querem fazer Mobile Legends? Nem Mobile Legends vai de automático! Larga a mão! Mas também é no Earth, né, velho? Lembrando que o Earth é pura zoeira, tá? Porque não tem cooldown, não tem nada. Estão tentando melhorar a experiência dentro e fora do jogo. Tá, algumas atualizações de qualidade de vida. Esse aqui que nós queremos, né? Punição, blacklist, que só funciona o diamante pra baixo. Triste. Aran existe já há algum tempo? Gosto. Estaremos adicionando alguns subníveis desses títulos. Olha que legal! Você será o mestre do abismo. Legal. Eu tô com 3 mil pontos aqui. Cerca dos 6 eu tô feliz. Tá, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Cara, eu... Sinceramente, depois eu vou fazer uns paradas de aranha aqui no canal, tá? Porque eu tô gostando bastante. Vou trazer uns paradas de aranha. Se você acha que é o melhor mid laner da lista dos seus amigos... Ah, nesse pede você pode provar isso. Ah, vai ter ranking de mid lane? Meu Deus. Ah, poderá ver os melhores jogadores de cada função em sua região. Você já pode receber um título especial. Ah, vai ter uma lista de ranking das lanes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aumento de pontuação de função no futuro vai ser ganhar a base do seu desempenho em todas as temporadas anteriores. Isso também facilita, tá? Eu tenho uma crítica sobre isso. Tem um vídeo aí no canal que fala não seja mono-champion e por que não? E é exatamente porque a galera vai sempre diminuindo tanto e facilitando tanto e nichendo tanto que cada vez os jogadores vão ficando mais burros, tá? Eles não têm que pensar. Eles só fazem o trim mecanicamente. E aí... estraga a ideia. A ideia que era pra você nichar, pra melhorar depois de você saber o básico faz com que a galera não saiba mais o básico. É uma tristeza. Tristeza. É um rankzinho a mais aí de lane que... restante de prévio do patch. Eu não tô nem aí porque meu rank de lane é todo separado. Eu tenho level 4 na jungle, level 3 no top, level 3 no ADC, level 2 no sup e level 1 no mid. A ideia é colocar level 5 em todos. Season 8. Oitava temporada ranqueada chegou e agora vem as skins. Ah! O Chelsea é desenhado esse skin aqui, bem parecido mesmo. Gostaram? Gostei não, tá? Lembrando que se precisar de skin vai lá na coda, Coda Shop, Coda Shop, parceiro do canal. E, ah, lembrando também, tá finalizando o mês, em janeiro, eu pego todos os nicks, tá? Se eu der um like na sua foto já, quer dizer que eu já peguei lá o seu nick lá, você manda a foto da compra sua da coda lá no Insta e sempre no final de janeiro eu faço um concurso de sorte ali e alguém ganha um skin, tá? Então, pega a foto do comprovante que você comprou na coda pelo meu link, né? Aí na descrição é só entrar e me manda lá no Insta pra você entrar no concurso. Não precisa comprar sua wide core, não. Tem muita coisa lá. Se você comprar outra coisa também vou mandar. Namizada? Não gostei. Não gostei mesmo, tá? Não gostei mesmo. Sinto sincero total. E o... Ah, vamos ver o Edpaz aí. O que é que vai vir? Um novo vilão vai tomar assalto. Era o Jim e agora quem? Graves? Legal. Feio. Ah, esse é legal. Gostei, eu sei. A primeira eu achei feio, tá? O negócio eu gostei. Feio trazendo muita sorte e festividade. O novo lunar tá chegando. Temos algumas surpresas reservadas de evento. Os eventos são estranhos. Esses eventos estranhos não me deixam muito feliz, não, tá? Não consigo nem entender o evento. Só pra fazer emissão e pronto. Muitos de vocês acontecerão energia de cyberpunk sua velocidade. Até zero, né? Monstra, monstra. Project zero. Deixa eu ver a skin. Não deu pra ver, não? Ah, vai postar, vai mostrar, vai mostrar. Vamos, tá, meu filho? Quero olhar nas skins do pet. É claro que todo mundo tá esperando só a skin, lógico. Falar nada que você viu. Opa, leu na academia de batalha. Bonitinha, bonitinha. Esse filme, velho, eu não consigo gostar. Mudou muito, mas eu não consigo gostar. Gostei, hein? Gostei dessa vene, vou te falar. Gostei da Serafine. Muito melhor do que a skin que ela tem, tá? Muito melhor. Então, peraí, deixa eu voltar lá nela. Nossa, a skin que a bichinha até é feia demais, tá? Que a Aguente tem. É bem melhor. Azul. Gostei também. Camille, vocês mataram ela? Não sei nem que você tá dando skin pra ela. Bonita essa skin da Camille, hein? Só que mataram ela, pô. Eita de sacanagem. Que isso? É a Caitlyn? Ai, amei. Amei a skin da Caitlyn. Meu Deus, eu quero. Eu quero, eu quero. Não, muito boa. É Necton? Bolado? Bolado! Lucian, essa nós tínhamos visto já. Lucian, o do Lucian eu não gostei muito não, de uma série também não. Tipo assim, comparado com as que já tem, tá? Tô falando que elas são feias, não, a da Zé de lado. É nice também, hein? Ai, obrigado por vocês juntarem esse patch, deixa essas jogabilidades de lado, e faça o patch pro BR, porque vocês tão trolando o Riot Games. O que é aquilo que passou ali? O que é aquilo que passou ali? Vou até botar áudio aqui pra mim ver que é esse final, peraí. É o trem da Zoe? Será que é o trem da Zoe? Sem easter eggs? Sem easter eggs pra gente saber quem é os próximos campeões? Sem easter eggs. Cara, novidades nenhuma, tá? O Shao e o Cancer World já tinham mostrado tudo isso pra gente. Então, 0 e Zoe chegando, torres inibis e torres caindo, inibis chegando. Na qualidade de vida, não tem porcaria nenhuma, porque não vai banir mais troll, como eles deveriam fazer, mas vai ter rank de lane, pra você mudar porcaria nenhuma também, não sei porquê. Podia colocar rank de no Aran, que aí é mais divertido. E as skinzinhas, tem skin bonita, tem skin bonita, não posso reclamar que tem skin bonita. É verdade, não faz diferença nenhuma, mas aquela skin da Caitlyn, hum, hum, gostei, gostei, gostei. É esse time, Feliz Natal pra todos, e até a próxima. Falou, fui!